Música Ética, moral e direito são palavras profundamente vinculadas Porque as três dizem respeito ao comportamento ou à conduta humana em sociedade, em grupo, no mundo A ética, por exemplo, ela procura estabelecer regras básicas, princípios básicos que sirvam para todos Ao passo que a moral é um conjunto de regras costumeiras de determinados grupos, de determinadas nações E pode variar enormemente, pode haver um grupo, uma quadrilha de bandidos que tenha a sua moral, as suas regras de moral E o direito, evidentemente, é o mais diferente de todos, embora se destine ao comportamento humano também O direito procura impor condutas sob pena de sanção Pode ser uma multa, pode ser a perda da própria liberdade Portanto, as três áreas se preocupam com o mesmo objetivo A conduta humana em sociedade Embora ambas áreas cuidem do comportamento da conduta humana em sociedade Há uma diferença muito importante entre ética e moral Ética, como eu disse, ela procura fixar, ela procura impor condutas ideais Condutas que sirvam para o ser humano em qualquer parte do mundo Onde houver um ser humano, a gente espera que se porte, que se conduza daquela maneira Então, ela tem um sentido mais daquilo que é universal Ao passo que a moral é a moral de grupos, a moral de algumas nações Mas que não podem não se aplicar a outras nações Então, quando nós falamos de ética, nós falamos da ética ocidental E diferente de outros países, orientais, por exemplo Por exemplo, a mulher islâmica andar coberta da cabeça aos pés na rua Em todos os lugares onde ela se dirija Isto não é comum na nossa sociedade É uma regra moral daquele povo e tem de ser respeitado naquele povo Ao passo que a ética, ela se preocupa mais com condutas do bem, da liberdade, da vida, da igualdade Interesses, direitos de todos os seres humanos neste mundo Daí essa diferença fundamental que é preciso deixar muito clara Quando se fala em ética também, é bom lembrar a influência de filósofo Kant Porque a nossa ética, a nossa ética ocidental está muito baseada na ética kantiana Do imperativo categórico, enfim, coisas que fazem parte do estudo da filosofia Falando da ética kantiana, é interessante a gente entrar um pouquinho nessa área Na questão que ele estabelece do chamado imperativo categórico Que tem três formulações A primeira formulação do imperativo categórico é Faça você mesma a sua lei Mas que seja uma lei que se aplique a todas as pessoas Que tenha um caráter universal E é claro, a genialidade do Kant está nisso Porque se você vai fazer uma lei para você mesma Você tem que fazer uma lei boa Se ela não for boa e for adotada por outras pessoas Elas vão lhe causar mal Você não vai gostar Então só pode ser coisa boa Outra formulação é aquela Não haja com referência a você mesma Ou com referência aos outros Como se fosse um objeto, um meio Mas que seja um fim E essa formulação de Kant, ela está na Constituição brasileira Ela veio depois da Segunda Guerra Mundial É o princípio da dignidade da pessoa humana Nós não podemos usar as pessoas Nós temos de ver as pessoas como um fim em si mesmo Como um valor em si mesmo E a terceira formulação é de que todas as nossas ações Devem ter um objetivo, uma finalidade Uma finalidade de convivência humana Então imagine a influência de Kant No mundo sem a gente perceber O papel do direito é exatamente o de impor condutas Aí o direito torna essa conduta obrigatória Sob pena de multa, perda da liberdade E outras sanções que o direito queira impor Sempre ligado à ética Hoje fala-se de direito e ética Sempre com essa preocupação de valor Por exemplo, da dignidade da pessoa humana Uma norma jurídica sempre tem de objetivar A dignidade do homem Mas nesse sentido, o direito impõe Por exemplo, aos servidores públicos Determinadas regras O artigo 37 da Constituição Impõe certos princípios da administração pública Que todos os servidores devemos seguir A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência Com o princípio da moralidade A dignidade da pessoa humana entrou na Constituição A moralidade administrativa De não haver tratamentos diferenciados A impessoalidade não permitindo Que tenhamos, demos maiores benefícios a certas pessoas A legalidade obedecendo estritamente a lei Na administração pública E eficiência, que é um princípio novo Que surgiu na Constituição Que não estava antes Que é exatamente dos servidores públicos Cumprirem com resultados A sua função de serviço público Com isso, nós vemos que A conduta humana, sob as diferentes áreas Da ética, da moral e do direito Ela vem sendo conduzida no Brasil De modo que as pessoas tenham acesso ao conhecimento E a cidadania Saber como servir Principalmente na área da administração pública E isto deve ser seguido com bastante exatidão Com bastante preocupação Dessa forma, nós estamos vendo que O direito e principalmente o direito constitucional Com a Constituição de 1988 É que veio a consagrar Certos princípios, certos valores Que nas constituições anteriores nós não tínhamos A moralidade é a moralidade administrativa Não é a moralidade de cada um de nós Aquilo que nós entendemos por moralidade Mas é a moralidade da própria administração Procurando servir e dos próprios servidores públicos Nesse sentido de atendimento ao público E também o princípio da eficiência Também que é novidade na Constituição de 1988 Então nós vemos que o direito, especialmente o direito constitucional Onde está contido o direito administrativo também Com esses princípios do artigo 37 Eles estão interseccionados para atendimento Aquilo que é função do Estado Que é o bem comum do povo Situado num determinado território É para isto que serve, afinal de contas, o Estado E os servidores públicos Com a enorme importância que eles têm Porque eles são o Estado Os servidores, nem todos, têm essa consciência De que eles são o Estado De que um servidor no guichê Ele é o Estado Porque o Estado é invisível Os servidores são o próprio Estado Isso é de uma importância extraordinária E precisa ser passada aos servidores públicos E a partir do que o Estado é um serviço que eles têm E a partir do que o Estado é um serviço que eles têm